Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash Leal É mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, hoje aí um Segundo os caras aqui, um recorde Mundial de colocação De magos de gelo No Clash Royale, rapaziada Será que existe essa modalidade nas Olimpíadas? Cê é louco, vamos lá, vamos ver aqui qual que é Eles me disseram que foram 23 ou 24 magos de gelo Na tela, na batalha, cara Eu quero saber se isso daí é real Então você vai me ajudar a contar aí Coloca aqui embaixo nos comentários Quantos magos de gelo eles conseguiram colocar Se é recorde mundial ou não E aí vocês vão poder me ajudar aí Nessa contagem, rapaziada Então vamos lá, vamos assistir aqui O vídeo do Júnior E do Carlos Ian, que eles fizeram aí Uma zoeira com magos de gelo E vamos aí saber se foi um recorde mundial Se batemos o recorde mundial O recorde olímpico De colocação de magos de gelo, rapaziada Eu vou dar uma acelerada aqui Pra nível 4 aqui Vezes 4 Pra poder passar um pouco mais rápido Eles vão preparando aí a batalha No amigável Vão colocando aí os coletores de lixir Vão destruindo as torres laterais de cada um Então as duas torres de cima As duas torres de baixo Vão cair nesse momento Eles vão destruindo ali Normal E aí depois Quando tiver tudo destruído Tiver vezes 2 E tiver provavelmente na prorrogação Eles vão com tudo Pra colocar muito magos de gelo Na tela, rapaziada Então vamos lá Vamos ver como vai ser aqui Vamos ver se eles vão conseguir Bater esse recorde mundial Que eu sinceramente Não sei Desconheço, rapaziada De qual Quem colocou mais magos de gelo Quem trouxe mais magos de gelo Não sei Mas eles falaram que foi recorde mundial Então vamos lá Vamos ver como vai ser Rapaziada, vamos lá Acho que agora eles vão começar A colocar ali Os magos de gelo Então vamos colocar aqui na Velocidade 1 Pra gente não perder nada Né, rapaziada 3 magos de gelo ali Eles estão colocando Gigante real e gigante Muito inteligentemente O Júnior vai colocando ali Vários gigantes real Vários gigantes Utilizando o carto espelho também E aí aqui embaixo O Carlos e Ian Colocando 5 magos de gelo já Vai colocar o sexto agora Já tá na tela o sexto Vai colocar o sétimo agora Colocou ali o sétimo mago de gelo E aí tem gigante e gigante real Vamos ficar de olho aqui embaixo No Carlos Vai colocar o oitavo mago de gelo Já metendo o nono mago de gelo Agora, rapaziada Ó lá Nono mago de gelo Como o gigante real e gigante Não dão resistência As tropas Ó, o décimo mago de gelo Agora na tela E o décimo primeiro na sequência Utilizando o espelho aqui embaixo Né, rapaziada O gigante real e o gigante Não dão resistência E com isso eles enchem A tela de mago de gelo Doze mago de gelo Treze mago de gelo Agora, rapaziada Vamos ver aí como vai ser Meu Deus É muito rápido No finalzinho Aí eu coloco pra Vezes É, do Nossa, meu Deus do céu Treze, né Treze mago de gelo Quatorze mago de gelo Quinze mago de gelo Vamos ver aí como vai ser Né, rapaziada Quinze mago de gelo Na tela Por enquanto Pelo menos eu contei Décimo sexto agora Décimo sétimo na sequência Dezessete mago de gelo Olha que loucura E os mago de gelo Ainda estão aqui Na parte de baixo da tela Ali em cima Ele precisa colocar agora Rápido ali o Junior Dezoito mago de gelo Dezenove mago de gelo Agora Tem que segurar ali Os mago de gelo Dezenove mago de gelo Na tela Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Colocar mais ali Dezenove Agora o vigésimo Vigésimo primeiro Mago de gelo Na tela, rapaziada Olha a quantidade Vinte e um Mago de gelo Por enquanto, rapaziada Vinte e dois agora Vinte e dois Mago de gelo Mais um Vinte e três Mago de gelo, rapaziada Vamos lá Vamos colocar aqui Menos Menos Velocidade Vinte e três Magos de gelo Rapaziada Que loucura, rapaziada Vinte e três Magos de gelo Não sei se é recorde mundial Não sei qual que é Mas É muito Mago de gelo E fica muito louca A imagem ali na tela Né, rapaziada Então é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido Esse vídeo maluco aí Segundo eles O recorde mundial De mago de gelo De colocação de mago de gelo Nas Olimpíadas E é isso daí, rapaziada Se você curtiu o vídeo Já deixa aquele like aqui embaixo Compartilha com seus amigos Com toda a galera E já mete o likezera Pra compartilhar Ajudar E é isso daí, rapaziada Não me venham com papagaiadas É nóis Se inscreve no canal Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti